Cadê? Oh! 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 Esse aqui é meu sonho de consumo! Ah! Com o preço do teu carro do Brasil, tu comprou desse aqui? Ei! O que é para você? Oxi! Me trocou? Pronto! No Brasil, tu não tomei não, né? Uma oferta melhor e eu vendo o meu! Que porra é essa daqui hoje? Uma oferta melhor e eu vendo um também! Tu pegou aqui o wi-fi? Uma oferta melhor e eu vendo um! Por que você tá chuteira? Porque eu vou jogar domingo! Tava treinando? Mas por que tá com chuteira terça-feira? Oi, você tá casado, pai? Fala pra você! Putaria hoje à noite! Meu jeito, tá magrinho! É isso! E aí, homem? E aí, meu amor? Que saudade! Que topo! Tô sentindo um padrão! Que negócio é esse? O cara tá cabeludo agora! Meu Deusinho! Você vai ficar calvo também, viu? Fica pintando seu cabelinho! Ele não vai não! Vamos pintar seu cabelinho? Não, não, não! Vamos pintar agora? Não, não, não! Vamos pintar agora, hein, meu amor? Não, não, não! Vem tá moda não! Eu vim almoçar! Tem almoço? Deve ter aí! Vem almoçar! Vem roubar! Caraca, os carros estão sendo empoeirados mesmo! E não é nem mentira! Olha isso! Caraca, mano! Vai lavar! Amanhã? Não, quinta! Olha isso, mano! Como que o cara deixa o carro empoeirado? Eu tava te gravando! Grava vídeo do YouTube e Instagram em um dia! Aí fica o mês inteiro parado do carro! Aí não conta o segredo do cara, não! Não, eu não treino, né? Mas tô aqui, ó! Comprei até a chuteira, porque eu vou jogar bola! Tu vai lá no jogo! Que jogo? Vai ter um jogo... Ronaldinho e Kaká! Eu vou jogar no time do Kaká! Contra o Ronaldinho! Caralho! Que jogo é isso? Vamos lá! Quando? Domingo! Vamos transmitir os cachorrinhos! Oxi! Eles não pulam aqui, ó! Porque tá com laser! Hã? Tá com laser ali? Que laser, cara! Porque tem um laser de choque! Não, velho! É porque... Quando ela era filhote, ela caiu nessa água, tava muito gelada! Aí ela tem medo de atravessar e cair na água! Tá sentindo! Ah, não quer que tu vá... Oh, Lacha! Vem cá! Ah, não quer que tu entre! Oxi! Hoje eu sou do John! Cachorro 7 quando a pessoa é boa, ó! Hoje eu sou de vocês! Já bem! Cadê? Ó! Ó! É que eu gosto de morar na cidade do GTA, né? Quando eu lançar o 6 eu mudo pra amanhã! Ah, não sei! Agora pronto! Agora pronto! Aonde é a cidade você mora! É! Eu vi uma casa lá na Star Island! Muito caro, viado! Consegue ser mais caro que aqui! Caralho! Mas é porque tem muito menos casa, né? Nas ilhas de lá! Não, mas... Bunker Island! Já vi uma ilha! Já vi uma ilha! Já vi uma ilha! Já vi uma ilha com o ProTrade! Quem? Já vi uma ilha lá que só vai de barco! Será que é essa barco? Que tem golfe! Isso é bunker! Banquerado! É! Tem um amigo meu que mora lá! O network de cada pessoa ali, tipo... Eles fazem... Eles fizeram um cálculo! O PIB! O PIB! O PIB do bagulho lá! De salário da galera, tipo... No mínimo pra você morar lá! Os caras tem... Por ano! Eles ganham no mínimo 30, 40 milhões de dólares! Ave Maria! O cara que mora nessa ilha! Nunca viu não? É uma ilha! Antes! Ou! Existia aquela... A parada lá! Só que tipo... Era linkado pela... Tinha uma praia e tal! Aí eles tiraram pra fazer o Porto de Miami! Entendeu? Aí fez mó caminhãozão e cortou! Ai! Ai! E aí agora só quem vai pra lá aqui tem muita grana! Porque... Tem uma ilha no meio! É só rico! É apartamento! A galera chama... Não! É casa! É... É... 40 milhões de dólares! 70 milhões de dólares! Uma casa! Muita grana! Aí tem um campo de golfe! E um monte de casa em volta! É tipo um condomínio! Com as casas privadas! Um dólar! Não! Faz uma oferta melhor que eu vendo o meu! Eu ia levar lá pro Brasil! Mas não vendei pra você! Uma oferta melhor e eu vendo o meu! Que porra é essa daqui! Uma oferta melhor e eu vendo um também! Tu pegou aqui o iPhone? Uma oferta melhor e eu vendo um! Um dólar! Não! Não é o melhor! Porra! Um iPhone caralho! Como é que tu pegou isso aqui? Vai! Fala! Uma oferta melhor e eu te vendo um também! Vai caralho! Que isso cara! Uma oferta! Um dólar! Um dólar é pouco porra! Um iPhone! Um dólar é pouco! Tá pouco! Vamos dar de graça pro chat! Para de ser assim! Pra mim! Eu te vendo e você dá pro chat! Um dólar! Um dólar é pouco porra! Não dá não! Tô duro! Tô... Vocês tão pegando meus iPhone aonde? Viado! Você tá me devendo um dólar viu! Tá devendo? Tá devendo um dólar! Você tá me devendo um dólar! Esses são meus iPhone? Não! Agora é! Que você acabou de comprar por um dólar! Antes não era! Você acabou de comprar por um dólar! Para de pegar os iPhone! Tu tirou o plástico! Você quer comprar um iPhone? Eu te vendo mais um! Eu tinha mais um ali! Quer mais um? Porra! John! Para de mexer nos iPhone! Que eu vou dar pro seguidor viado! Não! É meu! Se você te vendi por um dólar! E tá aí! Bonitinho! Completinho! Mas nem mexeu! Eu mexo! Diretamente da Apple! Pra ele! Um dólar! Quero ver quem consegue esse deal pra você! Moleque! Eu posso assinar vocês! Não vai nada! Caralho! Já pega meio um dólar aí! Já pega meio um dólar aí! Que eu gosto de cobrar! Então agora eu só quero falar inglês! Rapaziada! Porra! Tem que aprender inglês primeiro! Só inglês! Só inglês! E o cara veio aqui? Quem? Me sentem aqui! Vem! Eu vi o vídeo dele aqui! A página dele! Eu acho que eu vi! Tô com o Hitmira! Só indiano! São... São indianos! Quarenta... E... Seis por cento! Indiano! A rede é foda, né? Mas índia é um público do caralho! Não! Índia é foda! Muita gente! Tipo o Brasil! É mais! Três... Tipo o Brasil! Os caras que eu fome muito! De usuários do Instagram! Três vezes menos! Mas não, bota! Ó! Cadê a régua? Cadê a régua? Cadê a régua? Tá! Aqui o cabelo! Cortou não? Aqui! Oxi! Volta lá pegar teu... Volta lá pegar teu dinheiro! Paguei 100 dólares nesse corte! Tu pagou quanto no teu? Seis dólares! Mas o meu cortou, fez barro! Volta lá buscar teu dinheiro, viado! Corta lá, mano! Moicano! Moicano! Cusão! Você não cortou! Por quê? Você não cortou! Você economizou 100 dólares e você tá duro! Eu não queria cortar muito alto, tá ligado? Você economizou! Eu fazia! Isso! Eu fazia também! Essa merda aí! Esse aqui é meu sonho de consumo! Aí! Se eu vim pra cá pra fora! Com o preço do teu carro do Brasil, tu compro desse aqui! Aí! Se eu vim pra cá pra fora, eu compro desse! Esse aqui é o melhor! Já viu esse aí, Boca? Na moral mesmo! Quando a gente veio aqui, esse carro tava na loja fazendo um... Ah! Eu tinha batido! Sei lá! Alguma coisa! Aí! Cê tá aí, Boca! Cê tá aí! Esse é de puto! Aí, ó! Aí, no meio tem um negocinho, ó! Abre aí! Aí! Abre aí! Esse aí é opcional, ó! Aí, negocinho aí de uísque! Opa! Uísquezinho aí, ó! Fecha aí! Fecha aí! Ali em cima tá uma geladeira, ó! Ali! Ali! Clica aí no botãozinho! Puxa, puxa pra tu assim, ó! Aí, Marco! Aí, abre isso aí! Olha a geladeira! Champagne! 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 Opa! Já vi até costura! Já vi costaça! Caralho! Esse daqui de... Aque é rocaria do caralho! É puro, viu! Você dirige daqui também, Boca? Hã? Você dirige daqui também? Dirige daqui de qualquer... Tem um avião, se botar um avião na minha mão direito! Tem um... Uma vez eu fiz... Tem mais tempo que eu fiz! Tu abre ali o capô, tu bota uma moeda ali, um anel, uma coisinha, que a moeda aqui não vai! Mas tu bota um anel ali, pode acelerar que o motor é tão silencioso que o anel não cai! Então o anel é... V2, né? O anel... O anel não... Então o anel aqui dentro tá seguro! Putinho do caralho! Mano, esse aqui é meu sonho de consumo, mano! O que que você tá chuteira? Porque eu vou jogar domingo! Tava treinando? Mas porque tá com chuteira terça-feira! Tem que amolhecer esse negócio, né? Não jogo futebol! Comprei chuteira pro jogo! Aí tava meu... Horrível no pé! Eu tô com essa porra no pé! Tá andando todo dia chuteira? Não! Mas hoje eu tinha botado! Parece que os caras quando tem pelado meia-noite, os caras já... Seis horas da manhã, os caras já tá pronto pra pelado! E vai jogar com o Ronaldinho! Eu tô ligado, pô! Fica pra caralho! Vai ser aqui? Vai! Vou dar caneta no Ronaldinho! Maluco! Jogo pra caralho! Ei, Boca! Tenta roubar aqui, ó! Esse aqui! Ei, Boca! Não, o bagulho vai descer de novo! Tenta roubar! Não, mas esse aqui ele desce não! Desce não! O que, Lito? Tentou sair outra vez? Tentou roubar um desse aqui, ó! O que? Ah, tá! Para, João! Oxi! Para, viado! Ih, tá funcionando não, hein! Quem tá roubar? Não, para com isso, para com isso! Não, não faz não, não faz não, pô! É falsificado esse aqui! Não, tem que apertar na chave pra fazer isso! Nada a ver! A chave tá dando carro! É mesmo, é mesmo! Tranca ali! Tem que trancar o carro, caralho! Ah, não é só arrumar ideia não, velho! É independente! Aí, João! Aqui, João! IRL aqui, ó! Os fatinets são novos, cara! Esses fatinets aí são do corpo! Esses são potentes, cara! Esses são mais potentes que os carros! Não é nada, né? É o que esse aqui? É V8! Não, mas sério! Tipo... Esse patinete aí... A gente foi lá em cima, viado! Lá na última casa! Subimos tudo! Ah! E aguentou? Aguentou! Os outros não aguentaram! Aqueles outros ali não aguentaram! Não sobe nenhum daqueles! Não sobe nenhum daqueles! E uma bola aqui, ó! Como é que ele... Olha lá! Mostra essa habilidade! Olha a habilidade! Olha a habilidade! Manda aí! Embaixadinha, vai! Embaixadinha, vai! Vai! Não, esse aqui eu não sei não! Vai! É assim! É assim, ó! É assim! Cai essa bola aqui! Quebrou! Quebrou! O conteúdo! Escreve aqui! Você fechou aqui a porta? Não, mas só o... Você se dá pra prender! Não, isso aí eu nunca fico bom, não! Acabou de... Vai debaixadinha! Eu sempre fui! Vai ter que ir! Olha o Diogo, River! Fizendo intimidade com a bola! Não consigo não! Você que tem, né? Tem que eu posso dar o golpe! Viado! Viado, né? Tô! Vai dar certo, pô! Vou jogar contra o Ronaldinho! Vai dar certo! Não! Vai dar certo o jogo! Só se você vai fazer gol... Não! É isso aí! É isso aí! Oi! Cheguei! 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 Oxi! Me trocou por outra no Brasil! Não tô vendo, não! Lógico! Logo eu! Mas você funcionou! Me trocou por outra! Logo eu! Não sei! Você acha que você é trocável? Não sei! Não sei! Não sei! Ah, tá bonita! Tá magrita! Ó pra mim! Que isso, Baco! Tá ao vivo aqui, Baco! Rapa! Cadê o celular? Você roubou a cueca do Jimmy? Roubei! Caralho! Ele roubou! Cusão, eu botei você na casa do Jimmy pra você roubar cueca! Não, eu pedi! Não, eu peguei! Não tem condição! Eu peguei emprestado! Você roubou a cueca do Jimmy! Olha! Puta que pariu! Que música é essa? Tava tocando! Que música é essa? Ô João, tô certo ou tô errada? Que? Tô certo ou tô errada? Eu sou só o câmera, eu não opino! Não tá encostando tanto! Que que é isso? Ô chat, eu tenho que dar confiança pra ele ou não? Fala aí! Não tem que dar confiança pra ficante não! Não vou dar confiança pra ele! Nossa, como é que foi? Tá vendo? Tá vendo, meu amor? Não, também não! Tô bolada com vocês dois! Tá vendo como é que foi? Tá vendo como pega? Tô bolada com os dois! É um pé dentro da porta, já chega dando dois! É isso aí! Caraca! Nossa, que delícia de comida aí! Eu tô com fome! Olha, que coincidência! Não tem comida pra você? Mas tem um, dois, três, quatro, três! Eu vou comer tudo! Eu vou comer tudo! É tudo por jovem! Você acha que eu não vou comer tudo? Olha, chat! Caralho, agora o chat consegue ver até o fogo com essa câmera! Olha, eu fiz um vídeo em meia hora pra você, tá? A carne tava muito alada! Porra! O chat tá até bolado! Oi, você tá casado, pai? Fala pra você! Putaria hoje à noite! Vamos! Arrumei! Cadê aqueles moleques que a gente fazia festa aqui? Vou te mostrar que eu tô mudado! Vou te mostrar que eu tô mudado! Você vai conversar com elas? Nada! Eu não gosto de conversar! Vai comer meu amigo! Não, pai! Vai aposentar quem? Eu não quero gringa! Eu quero gringa, pai! Gringa! Mas tu vai desenrolar com a gringa! Mas tu vai desenrolar com a gringa? Hum! Mas tu me... Tem Coca-Cola normal sem ser zero? Fala pra mim que toma Coca-Cola no zero é uma palhaçada! Eu... Tá falando de todo mundo que toma zero! Isso aí o que, hein? Oi! Do meu patrãozinho! Oi! Ele dá vídeos agora! Eita! Oi! Vai todo mundo tomando leite! Fala com quem vai tomar leitinho! Vai tomar leitinho! Aonde que tem que tomar? Vai pegar o vinho! Caralho! Vou ter que esperar o John virar a câmera pra lá! Bebe leitinho! Tá ligado? Olha! Patrãozinho! Bebe leitinho! Bebe leitinho! Olha! Olha o áudio! Olha o áudio! Bebe leitinho! Vamos botar a tela preta! Tá ligado? Bebe leitinho! Toma esse leitinho! Não! Deixa eu ver esse bigode lambuzado! Acertarei uma jatada da tia da live! Calma aí! É, não tem condição não! A gente tem que comprar um jovem pra câmera, né? Não é que tem lá em São Paulo! Eu faço pra mim não! Tem um foda! Não! Tem um brabo! Tem um brabo grandão! Seu! Aquele gorila não sei o que? É! Mas a gente tem que comprar um novo! Eu comprei a daqui! Tem que comprar um novo, Marco! Porque ele fica mole com o tempo! Mas esse daí tá com o que eu vi! Usou a fina! Usou pra ficar mole! E como é que vai ser mais? É! Como é que é esse negócio aí? Tá entendendo? Não tô! E o sal do Himalaia é verdade que mudou alguma coisa? Esse sal aqui ó! Uhum! É esse sal aí a discussão! Só falam que não é cancerígeno esse sal, né? Tudo da câncer é bizarro! Minha avó não fazia, não fazia escova progressiva? Foi isso? Porque é da câncer! Mas ela morreu de câncer! Como? Mas foi outro tipo de câncer! Você viu que Dengue voltou? Como assim? Tinha indo embora? Tinha indo embora! Tinha indo embora! Tinha indo embora! Pô! No convite, tinha indo embora, né? Tinha saído do chá? Tinha levado embora? Voltou! Temo vi um carro de novo! Temo vi um carro de novo! É essa casa, né? Ah, Coca-Cola! Deixou por um buraco errado! O buraco errado, né? O buraco errado, grosso, fino, leite! Vou embora! Buraco errado agora! Caralho! Tô suando aqui nessa casa! Não sei o que tá acontecendo! Essa casa de teixe nervoso! Muita! Ei! Deixa eu abrir essa janela ali! Ei, Buca! Aqui ó! Tá sendo aqui ó! Caralho! Caralho! Eu só sei que eu fui dormir aquele dia que tava rolando a festa aqui! Aí no dia seguinte... Ele e o João vai dormindo mais alguma forma! No dia seguinte... Tinha uns... Eu vi uns cortes! Mano, Júnior grudou dormir! E o Boca acordado... Cobri... Com uma mulher que não tava na resenha! Jogando cobertor em cima do magrão, assim! E o Boca acordado batendo nos outros! Ele dormindo ali fora, velho! Cara, não sei quem é essas pessoas, velho! Fala, bá! O Marco! O meu Chico vai ficar com o Marco, pai! Ai, que resenha! Por que que o Marco tá sempre envolvido nessas coisas? Eu tô... não sei! Fala que eu tô sempre envolvido! Eu queria estar lá também! Todas as vezes... Não! Isso foi ano passado? Não! Esse ano foi 4 meses atrás de ar! 6 meses atrás! Eu nem me lembro, Boca! 6 meses! 4 meses atrás de ar! 4?! Foi no fevereiro! Foi no fevereiro, Victor! Não, né? Foi final de janeiro! Final de janeiro, né? E nego reclamando que tu pescou um tubarão martelo? Os caras ficam malucos, velho. Porque tu não já trouxe pra cá pra gente dar uma empatia, tinha fazido um tubarão martelo na grelha, aí a gente comia na laia. O cara falou assim, eu tenho que devolver, ele deu sorte porque tinha que devolver pro massa, senão eu ia comer aquela porra mesmo. Não bote o tubarão martelo na grelha também não. Deve ter algum país que é permitido, pode, aquele que tinha coisa, como é que é? A gostosa, do tamanho, do tamanho. O que vai marcar aquele que tem que devolver? Cara, não, esse tubarão martelo não pode pegar, o que eu peguei podia ter trazido porque ele já era do tamanho mesmo. Não, mas o tubarão martelo é de 50% do tamanho. Qual que é que a gente tem aí pra dar aquele remédio? O tubarão. Quebrou as varas, mano. Ah, tá. Muito pesado. Tubarão. Não, mas na internet. Vai, Marcos. Esse cara reclama, mano, que eu peguei um tubarão martelo. E eu escolhi minha boca. E nem foi ali. Na internet eu reclamo de tudo. E nem foi aquela porra, mano. Boca tomou cancelamento e eu peguei. Eu só tirei a porra do vídeo. Eu não postei no feed, ele postou no feed e você lascou. E o pior... Mas eu vou postar ainda. E você joga isca no mar e você vai tomar o peixe que pega, né? Ah, não, pô. Tu super enxerga o peixe que vai vir ali. Vocês escolhem o peixe que você vai pegar. Eu botei o prego no azol. Eu quero que o barulho martelo. Eu quero que o barulho martelo. Pestei com o prego, mano. Ó a boca, cara. Ó a boca. Aí. Pega faca, Boca. Boca não gosta de comer faca? Não sabe. Ah, qual é, Boca? Ixi. Aí tira pra merda. Porra, como é que eu não sei, cara? É só pegar aqui e cortar. Mas eu nunca vi você usando faca também. Porque eu não uso faca. Você não sabe? Vai sair com a gata? Vai ficar comendo assim? Não. Quando eu sair com a gata, nem comer eu como. Não. Quase que tudo só dá? Não, isso a gente sabe. Realmente. Fazão do caralho. Isso a gente sabe. Pior que a gente já viu isso. Não é de hoje. Só deixa rica. Não é de hoje. Só deixa rica. Hã? Só aposenta. Ixi. Salomão quer não me zoar, meu irmão. Calma lá. Não tô querendo. Oi, Salomão. Que isso aqui que eu não sei que você já recuou. Não sei, galera. Recuou rápido. Não tô querendo zoar ninguém. Olha o porco. O que é uma figura, né? Ele tá ali, ó. Qual vigarice eu vou falar agora? O que que um vilão faria no momento desse? Caralho, já? O que tem aqui? Não dá com as minhas apurras, ó. Por quê? Muito bom, né? Mano, quem que pensou na porra do... Botei um prego na linha, viado? Olha isso, ó. É muito rápido, viado. É muito rápido, viado. É muito rápido. Aquele dia veio e foi eu. A besteira é um pulo, né? Bufet. Rápido. Ah, sério, porra, ó. Tu não vai comer essa carne de novo sem cortar, não, né? Vai cortar na boca. Cê sabe, aqui, ó. Rápido e prático. Pô, a boca deixa, né? Você viu a lente dele? Porra, viado. Caralho, viado. Mentex. Tá top. Como assim, Mentex? É o Mentex, aquele chiclete. Não entendi, explica, porra. Não entendi também. Tá assim, ó. Tá maneiro, pô. Tá, né? Tá lindo. Tá lindo, fresco. Tá entendendo, pô? Tá tipo a do pavo. Grandona. É que tem que ter a boca grande pra botar uma lente dessa. Tu não tem, tu não tem lente. Tá vendo? Eu faço caleramento. Cadê? De laser? Tu faz também? Não, nunca fiz esse de laser, não. Fez aquele assim, de morgueiro. Não. Bota um laser e fica uma luz. Não. Corre. Se eu nunca vi. Não paro. É, laser, pô, lógico. O doutor fala que se eu quiser, tipo, toda semana fazer lá, posso, tá ligado? Toda semana? Lógico. Tem uma, uma, chega numa fase que dói, dói muito o dente, aí você não aguenta mais, tá ligado? Tá, tá. Lógico, pagando, pode vir todo dia. É de graça, pô. O Vioto, o Vioto faz de graça. Às vezes eu nem posto stories. Eu de super, aí na moral, super de boa, zero cobrança. É esse aí então que eu vou ter que ir lá mesmo. Então, rapaziada, só chegar lá no Vioto, fazer tudo de cá. Falar que foi pelo John, mas eu faço uns bagulho, tipo, ele nunca cobrou e eu fiz. Aí, nunca cobrou um clareamento, uma parada, né? Não, clareamento, ele quis, ele quis tirar meu siso também já, tá ligado? E você já tirou? Não preciso? Não dá doendo? Eu tirou o siso? Acho que ainda não. Deixa eu ver a boca. Cuidado? É, pra ter, todo mundo tem siso. Não, mas começa a nascer, dessa idade não começa a nascer. Tem gente que nasce, de nascendo hoje em dia, eu acho, não é? Tem gente que é mais evoluída, né? As pessoas que não tem saúde. É mais evoluída, porque evoluída. Tu tirou essa informação da onde? Do cu, né? Não, eu estudei com a boca, é um de que mais evoluído e não nasceram. Mas eu ia ser dentista. É a mesma coisa, viado. Que, tipo, como tem gente evoluída aqui nas ciências agora, era a parada que nós estávamos conversando que hoje, gente que, gente que não nasce mais com pau torto. É, verdade. Porque as mães de hoje estão botando a cueca afogada, e antigamente a mãe botava a cueca apertada. Aquela cuequinha que sobe tudo, parecendo um fio dental. Aí escolhe o lado. É. O bagulho, como ele faz assim? É. Escolhe o lado da chibata do carro. O pau era todo caso da cueca? Sim. Nossa mãe pegava a cueca apertada e botava um lado na nossa chibata para direto ou para esquerda. Geralmente era para esquerda. E botava a cueca... Então o senhor tocou para esquerda? Sim, o senhor também deve ser. O meu é retinho. Então o seu amor usava a cueca afogada. É que é americano, americano não usa aqueles boxers, né? Quê? Mais abertão. É, pô. Pior que o papo... Como assim? Tá certo, cara. É certo. A pomba de 90% do brasileiro nasceu à esquerda porque tem que nascer à esquerda. É, nada a ver. Não vou discutir, que de pomba você entende. É. Não, não entendo não. Entendo porque eu tenho a minha, né? De pomba você entende, não vou discutir, né? Quem cuida da pomba é o quê? Oro... É pirotétrica. É zero, pô. Pombista. Não, alguma coisa de urologista. Urologista. Uro... Urologista é do olho, pô. É do olho isso que eu gosto. Urologista. Urologista. É do olho. Urologista. Urologista. Mas o que isso aqui... Pediátria é do quê? Do peito. Do pé. Peito do pé. Pediatra. 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 Ou fulista. E foi muito... Não, do cu. Ah, oro... Oroculista. É. Foi muito... Oroculista? Não existe isso, não. Oroculista. É... Como o nome daquele bagulho? Qual? É... Podólogo. É, podólogo. Vai ser do pé, cara. Do pau. Do pau? Paudólogo, cara. E... Como o nome aqui o cara da dedada no cara? Ginecologista? Ginecologista. Ginecologista. Isso aí... Tu que sabe. Isso aí eu não sei. Porra, não. Que tem que dar dedada no homem, é? Ah, colunoscopia. Colunoscopia. Você já tá pensando nisso? Como é o nome do bagulho? Amigo. Não, tá na ponta da língua. É, namorado. Não. É isso, Boca. Tá na ponta da língua. Tá na ponta da sua. Graças a Deus. TOTA. Não é só um bagulho que dá dedada no cara. Como é que é? TOTA. Colunoscopia. Não. É. Porra, tu vai tomar no cu. Tô te dando a resposta pra quem tu fica perguntando. É como é? É. Totalnologista. Vou ter que pesquisar mesmo? Zolofilia. Zolofilia? Nem vira pra cá, vi. Aí vai ali e aperta no Google e tá lá. Hum, hum. Aí a pesquisa dele. Nem vira pra cá, vi. Nem vira pra cá, vi. Isso não vira pra cá, vi. É. Você quer fazer esses exames, Boca? Não clica no Google, imagina, não, né? Não, vi. Nem vira esses exames lá pra cá, não vi. Quero saber. Você sabe, né, Dion? Como é que é, vi. Agora eu sei. Não sei o que tá falando. Quem tem que dar dedada no homem com os 40 anos. Como é que é, vi. Já tô com essa idade. É, aqui ó. Não, não é isso. ultrassom, ultrassom gonofofia? Não é, né? Ultrassomografia? O chat falou Proctologista Exame de próstata Próstata Não, é exame de próstata É colonoscopia, pô É isso? Não é? Sei lá, pô, eu não sei dessas coisas, não Deixa eu falar aqui Da última vez Você tá usando? Ó, o John veio aqui ano passado Em abril, se eu não me engano E os assuntos É diferente, agora é grosso Fino, exame Palculado Palgo de palco, pô, é, chat O que vocês fizeram com o meu amigo? Meu amigo que me íntimo com a bola É É o mundo, né, mano? 2024, pô Esse mês é agora que é o mês LGBT É o ano LGBT, pô, 2024 HMIS2 Como você tem o mês? Não, tem senha Né, essa letra, não? É o LGBT, SQ1 HMIS4K, 1080, fogadeiro Né, essa não? É isso, é LGTV? Não É LGBTQI a mais A mais Isso, boca e ciência Eu vou dar o passo, tá errado O que vem tem letra? Nova Aí, tem a rua, tem a rua gay aqui embaixo Por que a gente vai fazer um RL lá? O chat vai ser amarrado, velho Você conhece, né? É porque hoje eu tenho Você conhece, né? Lembra o nosso corte de os caras? A gente não tem aquele corte Mano, viralizou no Instagram aquele corte Todas as caras Todo tipo de público Todo tipo de público Eu e você E foi muito espontâneo, mano E que um falou E depois o outro falou A gente tava indo comprar Flores Um buquê de rosa Que o Boca ia dar pra Sara Pra menina rica lá É Combiado É ele que tá me tocando aqui, ó Não, não tô tô tocando Ah, agora beleza Subiu, irmão Tá com medo do que, Júlio? De nada Eu já dou lá um papo Ah, Sara tá fazendo uns Meio milhão por mês No Graças a Deus Você pegou os 20% não Incluso não era pra ter jogador Na jogada que eu pegava os 20% pra nós Você não era pra lá na RapiBud, entendeu? 20% E eu sou empresário agora, é? Então é caridade, né? Ajudar as pessoas, né? Ajudar sem fazer o bem Ajudar Sem fazer Ajudar o bem Ajudar o bem Sem olhar a quem? Fazer o bem Sem olhar a quem? Fazer o bem Sem olhar a quem? Era permuta, né? Uhum Essa casa aqui Traz alta Ajudar Ai, o cara chegou aqui Um trilhão de pessoas Dormiu no cinema Pô, uma boizinha Fala aí A live não desligava Não tinha essa De live off E aí, Marta? Você viu a live do Kai Senat Agora de novo Com os caras 600 mil pessoas Mas viralizou muito Tipo, o Kevin Hart Viu que Por exemplo, ele fez o primeiro Viu que explodiu Travou na gringa Ele olhou e falou Opa Aí fez o sleepover Até lembrou um dia E ligou pra eles Uhum 600 mil pessoas 600 mil E os dois é igual, né, mano? Ele, o que é Todo mundo tava falando Com ele Ele é tipo um novo Os dois baixinho A personalidade é igual Igual, igual Eu falaram Bateu 700 mil 700 mil Você quer ser santo Mas eu acho que o recorde É de um gringo, né? 720, 710 Dois milhões Dois milhões Quase três milhão Não, não Três milhão O que é isso, cara? O Bac pegou o clipe E o que é isso, né? Free Fire Que isso? Bac no Brasil Na pandemia fez Campeonato Free Fire Presencial Pica Estouro pra caralho E o Gaules não já pegou Um monte de gente também? O Gaules pegou um milhão No CS Poxa, então E esse cara que pegou Três milhão Fez o que? Fez uma luta de boxe Três milhão De bairro Lá na Twitch É ele que faz a King's League E tudo mais Ele pegou três milhão De pessoal na Twitch ao vivo Puta que eu paro Só na Twitch, né? Como é que vem o WhatsApp Só na Twitch Três milhões Tinha youtuber ainda, né? Naquela Viado Eu vi uma da King's League Que ele fez Com uns dois milhão E tinha mais dois milhão Eu vou dar um papo Eu acho que se juntar O público De umas quatro categorias Junto agora Não tem três milhão De pessoas assistindo Não tem nada Não tem, não tem É muita gente Não tem Estou falando certo Quanta gente tem assistido Na Twitch agora, chat? Não, não agora Se juntar umas quatro categorias Agora, puxa Não tem três milhão De pessoas Não, não vai ter Vai ter que adicionar tudo É, caralho Viado Três milhão É muita gente E tudo Vê gente fora da Twitch Com certeza É o link, né? Várias pessoas compartilhando o link E a galera que nem Tipo, várias coisas sem conta Várias galera sem conta Ah, e por que tu não planeja Alguma coisa pra bater o recorde do Brasil? O tu tem o recorde em 770, né John? É muito É um milhão, mano Que eu tenho que pegar Quer dizer, o brasileiro mesmo recorde é no YouTube, né? Foi o Kaze 17 milhão, impossível O Kaze Com jogo de futebol Ah, mas aí outro bagulho Aí ele comprou o direito Mas estou falando de streamer, né? Kaze Perguntou Muito Foi milhões 6 milhão? Eu acho que foi 5, 6 milhão Não foi chat por aí No YouTube Durante a Copa? Ah não, no YouTube não Tem que ser no Twitch Foi muito É que o YouTube eu acho que é mais fácil Sem ser tipo uma transmissão de uma parada É, pô Tipo, e aí Com conteúdo, entendeu? É, o conteúdo Tipo, o Kings League Quando ele botou 2 milhão Foi fazendo o Em conteúdo O Kings League, né? Foi uma transmissão Mas o bagulho é dele, né? Mas ele emitiu um bagulho dele Mas o bagulho é dele, é Um jogo de Copa do Mundo Não é um bagulho que umas pessoas de fora quer ver É um bagulho que quem conhece ele quer ver Ele é sócio da Kings League junto com o Piquet E mais um cara lá Sei nem quem é Kings League É o 7 com o Foot 7 Ah, é? É o maior Foot 7 do mundo Ah, verdade Por isso que o Foot 7 bem desenho Estourou de vez E aí, tipo, Neymar tem o time Que é com a FURIA Tem um monte de jogador Dá o Leinstein O Hazard estava jogando lá Tinha uns caras ucranianos Tipo, um goleiro lá Que era velhaço, ucraniano Que jogou Copa do Mundo Esse caralho Tem um monte de cara Tipo, ele pega um pouco Os caras famosos de cada país Assim, pô Os caras estão falando IRL com Ney Pega pra mim um IRL com Ney Será que bate? Um energetico ali bate? Mano, IRL com Ney Mas será que sobe o muro? Só se ele postasse o destaque, né? Só se divulgar certo, pô Se divulgar, a gente vai fazer uma energetica Segura um pouquinho, chá Tem zero? Mas será que pega... É amarelo? Red Bull Amarelo, cara É, mas você quer Monster ou... Red Bull Red Bull Uma live com o Neymar Será que pega? Ei, uma live com o Neymar e Messi Aí tá de brincadeira Era só você abrir live naquele aniversário lá Quer um boxe não? É, pô Vou abrir Vou abrir Ia ser 20 cancelamentos E nós mandando embora pro Brasil Ela escuta, ela tem um ponto eletrônico Ele falou comigo É, mas eu quero o... Não, eu vou lá buscar Ele quer porque ele quer o Zero também Tem o Red Bull Zero Ele vai ter um ponto eletrônico Ele falou Tem aí um bagulho O que é o boletim? É, uma live na aniversário de Neymar 20 cancelamentos E aí? Ia pegar 3 mil? Não, mas se liga O que que você... Ah, mas eu vou te falar Mesmo assim Uma live Tem que ser... Se botou uma multa Neymar Escuta A gente é muito... A gente pega fácil Mas aí 200 ele chega nem perto do recorde É que 3... Ó, pega a visão O Ibai juntou muito... Não dá, mas É espanhol Um bilhão de pessoas no mundo falam espanhol Só 200 e poucos milhões falam fotográfico Um bilhão que falam espanhol? É, na América Latina... Só na América Latina são 600 milhões E quantas pessoas falam isso? A gente tem um bilhão de... Sabe por quê, Ruter? Os streamers de GTA, RPG, de espanhol Não tem nenhum Já tem menos de 100 mil pessoas na live O Jon Ai, eu perturbo o Jon Já falei disso da outra vez Ele começou um projeto De alguma coisa assim, parou Mas aquele... Qual o nome de um gringo, viado Que faz Minecraft O mais bravo de todos Quark City Quark City Quark City, não é? Quark City É, eles estão ligados, com certeza Não, o maior é um cara que revelou a cara dele esses dias aí Ah, não O Dream O Dream é o maior Não, era o maior Mas ele mostrou... Mas o Dream É, esse cara tá falando sobre o Quark City Quark City Ah, mas esse cara... Tu não tem ideia do que é esse cara Ele abre um... Quando ele tá fazendo as paradas Tranktops com 80 mil mensão 200 mil mensão no nome dele no Twitter Quê? Gente pra caralho Quê? Quanto é que é o recorde do Quark City? Alguém sabe aí? Tu conhece o Black de 4x4? Sou eu Não Do Fivari? É Eu não podia falar, mas sou eu mesmo É tu? É Tu conhece, viu? O cara que nunca mostrou a cara Se ele mostrar a cara, ele pega recorde Uma vez, depois cai O cara que já passou... Aí que você tá... Naquele auge que tava... Tu fez ele? Eu conheço, pô... Doido pra ele mostrar a cara, né? Tu? Ah, eu doido pra pegar a sense dele, né, Viana? Você é louco, né? Você tá maluco? Ele era o melhor, né? Ele era o melhor, né? O que que tu faria? Se ele faz o level da cara, naquele auge Ia pegar muita coisa, porque o bagulho dele era muito hypeado Todo mundo queria ver a cara dele, né? Por que, será que ele nunca mostrou a cara dele? Não sei, você já viu ele pessoalmente? Por que? Não sei mesmo Ele nunca foi pra esses eventos Nunca foi pra nada Eu tô crescendo aí E ele era muito bom, né, Viana? E a vozinha dele era baixa Mas naquela época era uma parada que ele fazia de tipo... Mano, era o posicionamento dele, mano Que eu achava muito, muito, muito mais avançado Mas aqui eu vou derrubar um negócio aí, calma O cara pegava, ia pra frente e já recuava, tá ali lá Ele recuava, criava aquele espaço Ele foi o primeiro chão da parada Ele foi o primeiro chão da parada Foi